Música Fala galera, bem vindos a mais um vídeo Hoje eu vou estar falando sobre os novos pokémons de Rissui Vou tentar fazer um rápido comparativo Falando de alguns pokémons que tem funções parecidas com eles Pra vocês conseguirem entender como que poderia ser encaixado eles no Metal O que seria possível fazer com eles utilizando no PVP do Pokémon GO Vou falar rapidamente as funções que cada um pode ter Falar um pouco das repagens, fraquezas, vantagens e desvantagens desses pokémons Falar como que você faz pra conseguir eles E é isso, vambora Primeiro que o pokémon que eu vou falar vai ser o Growlithe de Rissui Você está falando, pô, mas fala de Growlithe O Growlithe é pré-evolução Eu só trouxe o Growlithe aqui porque na verdade ele tem o CP da Great Leagues Ele foi um 100% level 50 Mas se você for ver os status dele, ele tem um ataque muito alto Uma stamina em relação ao ataque até melhor E a defesa muito baixa, ele acaba sendo um pokémon muito frágil Mas ele me lembra um pokémon que já existe no meta Dependendo da Copa, que eu acho que é da Retro Que é o Littleu Porque o Littleu tem uma tipagem Fogo e Normal E os status do Littleu são muito melhores do do Growlithe Você pode ver aqui, mano É bem ruim o status do Growlithe E o Littleu é muito melhor O Littleu é encaixado em Copa Retro Quando a galera usa muito Fantasma Porque ele acaba sendo um grande counter da Fantasma Principalmente um counter da Froz Ele joga muito bem isso no counter da Froz Pela tipagem Fogo e Normal O que não acontece no Growlithe Porque ele não é normal, ele é pedra Então acaba que ele não tem essa vantagem do Littleu Eu só trouxe aqui pra vocês verem como seria parecido O Moveset é parecido Ele tem o Rock Slide aqui Mas, infelizmente, com Bite ou Embry Ele só farmaria alguém E aí dependeria muito dele ser Closer E o cara fazer uma bosta Você colocar ele em cima de um cara que te deu a partida Mas, se isso não acontecer, você perderia Então, eu acredito que ele não vai entrar pra nada E o Littleu também é um pokémon muito difícil Mesmo com status melhores Então, out E pra conseguir o Growlithe, você vai precisar chocar um ovo de 7 Você tem que pegar um ovo de 7 Chocar Vai vir com EV horrível E aí você vai ter que trocar pra conseguir um bom E pra você evoluir ele pro Arcanine, né Você precisa só usar 50 docinhos O Arcanine de Jesus, se você for ver Tem os status também bem bostas Tem mais ataque do que vida E mais defesa Então os status são bem ruins pra VP Se você for ver com o Arcanine normal É praticamente a mesma coisa E ninguém usa o Arcanine normal Ninguém usa Então, teoricamente, você já entende Que ele tem status de um pokémon ruim E o moveset é bem parecido aqui Esse aqui é o Arcanine normal Você pode ver aí que ele tem Snau, Fire Fang e Thunder Fang O Arcanine de Hisui tem Fire Fang, Snau e Rock Smash Rock Smash não existe esse moveset Nem deveria existir no jogo Ele tem o Fire Fang, que é um ataque Que só dá pressão no rápido E tem o Snau, que é um ataque Que farma energia No carregado, ele tem o Rock Slide Que aí acaba ficando um pouco interessante Pelo Rock Slide ter essa Stab Já que ele também é pedra Então ele acaba farmando energia rápida No Snau e dando Rock Slide E acaba sendo parecido com aquela função Do Littler que eu falei ali atrás Lembra que o Littler ganha da Frost? Ele acaba parecendo Porque ele vai ter o Snau e o Rock Slide Pra matar a Frost Ele também pode ganhar de pokémons voadores Até por ele ter a tipagem de pedra Então ele acaba sendo um grande counter de Skarmory Mas vai depender muito da copa Que ele vai poder entrar Pra ver se vai enfrentar os pokémons Ele também consegue ser counter de Marock e de Alola Ele vai dar Snau, vai dar Rock Slide Super eficaz, dá tudo super eficaz E aí o outro carregado dele Que fica muito esquisito aqui Eu acredito que ele seja um pokémon de fogo Que você não rodaria com um ataque de fogo Talvez com o Crunch Que é muito bom Você sabe que se o Crunch A mais chegada debufar o adversário Você praticamente virou a partida Ele tem o High Charge Que é um ataque muito forte Tem o Lança Chamas aqui Mas eu não sei se utilizaria nesse pokémon O problema da tipagem fogo e pedra É que ele passa a tomar neutro pra planta E um pokémon Que tem defesa baixa Tomar neutro pra planta Pra um Frenzy Plant Vai ser arregaçado Vai ser arregaçado Um pokémon de fogo Que tem a hora que a gente perderia pra planta E eu não preciso nem falar sobre água Se ele vê uma água Ele morreu Se ele vê uma terra Ele morreu Ele tem muita fraqueza Só entraria numa copa temática Muito, muito É... Específica Talvez assim como eu falei do Little Ele talvez funcionaria igual Fazendo a mesma função Mas é um status pior do que o do Little Na Great E ele tem o CP da Ultra Mas não acho que rodaria Ele não consegue ter um match positivo direito Nem com o Travent Só pra vocês terem noção galera Então é um pokémon bem arriscadinho Assim de usar Vai depender muito de um meta Então a princípio Também deixa um pouco alto Mas ele é bonito Isso que importa Ah, e lembrando também Que ele tem a mesma tipagem do Magcargo E tem aquela copa que o Magcargo roda Que eu também acho que é a Retro O Magcargo roda Só que se você for ver a tipagem Do... O status do Magcargo Olha o ataque do Magcargo É praticamente igual a Stamina A defesa é muito alta Então o Magcargo tem status Milhões de vezes melhores Do que o Arcanine Então aí já vem aquela opinião Pô, por que eu vou usar o Arcanine então? O Magcargo tem o acesso ao Incinerar Que cara, é uma energia absurda Tem o Rock Tomb Carregado que debufa o oponente E também funciona como um anti-voador O Overheat que dá HK em tudo Então pra substituir o Magcargo do Arcanine Eu não vejo motivo, entendeu? Eu não vejo motivo aí E tem a mesma fraqueza Aquela que você sabe que você tem que fugir de tudo De água, de terra e é isso Então substituir um pelo outro Eu acho complicado Talvez rodar um time com os dois Talvez, né mano? Faz os dois cair um Puxa o counter e o outro Fica livre Talvez isso Beleza Vamos pro próximo aqui Agora a gente vai pro Killfish de Hisui Se a gente for dar uma olhada no status dele Os status dele também são ruins O status de ataque dele é o maior E se acaba sendo ruim pra PVP Eu vou comparar com o Killfish normal Que já também tem status ruins E se você for ver É igual É a mesma porcaria Tem uma diferença básica Entre defesa e stamina ali Um tem mais vida que o outro Um tem mais defesa que o outro Basicamente Mas quase a mesma coisa Eu não tenho um pouquinho mais disso aqui Então sim Em relação ao status Ele não melhora nada A tipagem é aquela tipagem Que atualmente é muito boa no meta Que é o Dark Poison A tipagem do Drapion Do Skuntank O Drapion vem muito forte E então O Drapion tem status muito melhores Vamos dar uma olhada no Drapion Só pra vocês verem rapidamente O status do Drapion é muito melhor Você pode ver que ele tem a defesa bem mais alta Então vamos comparar assim com o Drapion Já que ele tem a mesma tipagem do Drapion Vamos pro Move 7 Poison Xing perfeito Pra gerar muita energia Ele tem o Aquatail Que o Drapion também tem Ele tem o Slud Bomb Que o Drapion também tem E ele tem o Dark Pulse O Drapion não O Drapion tem o Mastigada E o Drapion tem aquele poder De debuffar o adversário com Mastigada Ele dá 2 e mata o cara Ele tem o Shadow Ball Eu não vejo muita função Nesse Shadow Ball Porque teoricamente Tudo que o Shadow Ball Deia super eficaz Ele vai precisar dar 2 Pra matar Enquanto o Dark Pulse Também teria que dar 2 Ou Mastigada também Teria que dar 2 Porque provavelmente Seria super eficaz também E é menos energia Então eu não vejo muita função Nesse Shadow Ball Apesar de ser um golpe muito bom Seria melhor Só pra dar dano Em talvez um lutador Alguma coisa assim Tipo Um Toxicroak talvez Só um Toxicroak Eu acho que seria melhor Porque você não poderia Nem dar Dark Pulse Nem Slud Bomb Acho que só essa função mesmo Mas o Novi 7 É bem diferente Ele tem mais Sibim aqui Ele tem 5 carregados Se você for ver o Draper O Draper também tem um monte De carregado Mas a galera brinca com o Draper Utilizando o Sludge, o Crunch E as vezes o Aquatail Então ele é um Draper Um piorzinho Que tem a opção De tentar bater Num Toxicroak ali Por causa do Shadow Bomb Mas tipo Também não vai matar de primeira Então Mas aí pode ter É também É isso cara É um Draper Um piorzinho E Então de repente O cara pode rodar um time Com os dois Isso pode acontecer A galera tá rodando um time Com os dois Que também é uma tipagem São parecidos Um puxa o Counter E o outro fica livre E pra conseguir o Baiacuzinho Você consegue encontrar ele naturalmente Na natureza Ele tá aparecendo nesse evento E pra evoluir lá Pro Overkill Que a gente vai falar daqui a pouco Você tem que botar ele de Buddy E fazer 10 raids Com ele de Buddy E depois usar os docinhos Lá pra evoluir Esse Marezão O Overkill Também tem status muito parecidos Aqui vocês não conseguem ver O comparativo Mas se eu botar aqui Pra vocês Olha aqui Na Great League Se você for ver O que eu fiz com esse Overkill Os status São praticamente iguais Tá vendo O ataque Uma diferença aqui No status total O Killfish Acabar tendo mais status Do que Overkill Ou seja O Overkill tem Status menos balanceados Do que o Fish Que já são horríveis Então Na Great Eu não vejo motivo de rodar Mas aqui Acaba caindo naquela Mesma situação Que eu falei Ah o cara quer rodar os dois Quer rodar o Killfish E o Overkill O Killfish e o Draper O Draper e o Overkill O Draper e o Killfish Entendeu? É a mesma coisa E o Move Set Também é a mesma porcaria Galera É a mesma porcaria Ó Ele tem aí Poison Shin Poison Jab E aqui todos os memes carregados O Pokémon é praticamente O clone um do outro Mano Eu não consegui muito entender a lógica E aí cai aquela mesma situação Só que agora Ele pode chegar na Ultraliga Enquanto o Killfish Não tinha CP pra Ultraliga Só que na Ultraliga A gente tem o Draper Esse Pokémon vai funcionar Meio que como o Draper De pobre Ou a galera vai usar Ele com o Draper Que na Ultraliga Só poderia ser o Overkill e o Draper Tem o Poison Jab Tem o Sludge Tem o Dark Pulse E o Draper Tem o Mastigada Então ele acaba sendo Um Draper piorzinho Mas aí como você não pode usar Dois Draper no time Você pode usar ele Então tem gente que usa Com o Muck Com o Skull Tank Pode ser que a galera Comece a usar com ele Mas eu acho que eu sinto falta Do debuff do Mastigada Mas tem o Dark Pulse aí E dependendo do Pokémon Dá pra ele jogar Ele tem o Ice Beam Acredito que a galera Não deve rodar O Aqua Tail seria Naquela situação De pegar a Estão Fisk De Galar Tem gente que já faz isso No Draper E o Shadow Ball Eu sinceramente Não vejo muito motivo Aí mano Então basicamente É isso esse Pokémon Agora a gente vai falar Sobre Snizzlers É assim que se fala Que aí é a evolução Do Snizzle de Hisui Que também Só vai conseguir Se for chocando em ovo Esse aqui Você tem que chocar um ovo Andar 7km Com o Snizzle E evoluir de dia Chocar um ovo Um ovo de 7 Evoluir de dia E Andar 7km Com ele Andar 7km Por dia E aí ele vai vir ruim Porque é de ovo Eu pulei o Snizzle Porque ele é muito fraquinho Vou falar direto dele E ele tem essa tipagem Que é Fight Poison Quem tem essa tipagem Toxicroak Então é tipo E você sabe que o Toxicroak Muitas vezes quebra o meta A gente vai falar sobre isso Vamos para os status Olha como que é Desbalanceado os status Ataque muito alto Se a gente for dar uma olhada No Evile Que no caso Teoricamente ele seria O Evile De Ressui Ele também tem a mesma bosta De status de Evile E ninguém usa o Evile Porque é muito difícil Você encaixar um Pokémon Tão frágil Porém ele tem a tipagem Completamente diferentes Então não tem as mesmas fraquezas A tipagem do Evile É muito ruim A tipagem do Snizzle É muito boa E aí a gente pode já Descartar o Evile Apesar de eles serem um pouco parecidos E ele tem menos status Que Evile Só que vamos lá Comparar agora com o Toxicroak Se você for ver Ele tem um pouquinho Menos status do Toxicroak Tá Consideravelmente menos status O Toxicroak também é muito frágil Ele acaba sendo muito frágil Então ele acaba tendo Os mesmos problemas Do Toxicroak Que é Pela sua fragilidade Você pode teoricamente Ser counter do time inteiro Mas fica muito difícil Você levar o time inteiro Mas ele Vai ter umas situações Bem interessantes Eu vou falar aqui Um pouco dele Eu acho que ele é o foco Aqui do vídeo Eu acho que ele é o mais interessante Vamos lá Vamos para os ataques Ele tem o Shadow Claw Que é um ataque muito bom No rápido Muito bom Um dos melhores ataques do jogo Rápido E nos carregados Ele carece um pouco de carregado Porém ele tem Close Combat Que é um dos melhores carregados do jogo E ele é lutador Então ele tem Close Combat Com Stab O que que ele vira? Ele vira uma bomba atômica Porque no que ele acertou Close Combat Acabou E ele tem o Shadow Claw Que vai fazer ele gerar energia Muito rápida E também dá muito dano Até em counter deles Como fantasma Essas coisas Então é o seguinte Acertou o Close Combat Acabou a partida Mesmo se for resistido A porrada é muito grande Então ele acaba tendo Muita play aí Porque assim como o Toxicroak Às vezes ele consegue levar Um time inteiro Como se fosse o exemplo Do Needle Double Dark Porque o Toxicroak Teoricamente conta Da Needle Queen E dos Darks O problema do Snizzler É que como ele tem Um Close Combat Ele vai se debuffar Quando ele dá o carregado E se o cara Shieldar o Close Combat Ferrou Porque ele já é um papel E aí ele vai ser um papel Com a defesa reduzida Porque o Close Combat Reduz a sua defesa Em dois estágios Então é o seguinte Se o adversário Shieldar o Close Combat Você perdeu Se o adversário Tomar o Close Combat Você ganhou Então ele é bem arriscado É um Pokémon Bem independente do debate É o Pokémon Luta de um escudo Por que eu quero dizer isso Se você tiver um escudo O cara é um escudo O cara Shieldar o Excisor E depois você chegar No Close Combat Você ganha Então ele acaba Sendo um Pokémon Que tem bastante play E por ele ter o Shadow Claw Ele acaba também ganhando Sendo um grande Counter de lutadores Porque Inclusive Counter do Toxicroak Porque ele vai dar dano neutro No Toxicroak E Com Close Combat Resistido Ele mata o Toxicroak Ele acaba sendo um Counter Close Combat Ele vai matar tudo De primeira Que for Tomar super eficaz E ele joga muito bem Nessa Copa Que está rodando agora Na Copa Rissui Porque ele consegue ganhar Até de alguns fantasmas Como a Frostless Pelo ter o dano Muito forte No Shadow Claw Da Frostless Gerar muita energia E o Close Combat Ser resistido E é aquilo que eu falei Eu já joguei com o Evil E o Evil também fazia isso Com a Frostless Ele dava Focus Blast Na Frostless Era resistido Ele matava a Frostless Só para vocês terem noção Mas ele tem o Shadow Claw Que dá muito dano Então ele é o Pokémon O melhor Pokémon De Rissui atualmente É esse Ele vai jogar em poucas Copas Ele joga nessa atual Que está rolando E vai depender um pouquinho Do meta O problema é Esse Tesouro X dele aqui Que não tem muita função Porém a parada é a seguinte Pelo ele ter Shadow Claw E Tesouro X Ele acaba dando super eficaz Em Pokémons Psíquicos Seria ele um lutador Counter de Psíquico? Não Porque se ele tomar um Confusão Ele morre De Whip Mas se ele jogar contra um Mil Que não tem ataques Psíquicos Teoricamente Ele acaba dando muito dano Ele consegue bater ali Na Cresselia Porque a Cresselia Não costuma dar dano no rápido Então ele vai de Shadow Claw E X-Scissor Dando super eficaz Se ele tiver energia também E aí o Whip no VL Com energia ele pum Dá um X-Scissor Sai Dá um Shadow Claw E sai Vai dando uma porra Ele consegue dar uma trocadinha É interessante sim Então acho que o foco É esse Pokémon Mais legal É que dá para se jogar E aí Arrumar um IV bom Vai ser foda E agora a gente vai falar Do Rissui Embriviário Que vai ter um dia de raids Agora Você vai ter que fazer raids Para conseguir ele E vamos lá Dá uma olhada aqui Nos status dele E eu vou comparar Com o Breviário Que já existe E ninguém usa Breviário E os status são muito parecidos Basicamente E ninguém usa Breviário Porque é a merda E o Rissui Embriviário Ele tem uma tipagem diferente Que é voador E psíquico Por que eu não gosto Dessa tipagem Apesar de ser a mesma tipagem Da Lugia Só que a Lugia Tem uns status absurdos Com essa tipagem Ele acaba sendo um voador Que não cantera fantasmas E motivadores São counters de fantasmas Como o Noctal O Pidiot Nesse caso Ele perde para a fantasma Ele perde a tipagem normal Que reside os ataques fantasmas E ganha a tipagem psíquica Que passa a tomar Super eficaz de fantasma Então eu não consigo ver Muito a função dele Ah, mas ele é um super counter De lutador Só isso, né, meu amigo O moveset dele Não é muito bom Ele tem o Ares Lash Que é um ataque ok O Skarmory usa A Munchbuzz usa Mas são pokémons Com status maravilhosos E ele Você está vendo Que carece de status Nos carregados Ele tem Braze Bud Que está um porradão Ah, tem Gling Gling Aí, né Que é Super eficaz em lutador Basicamente em Dark, né Então ele é um psíquico Que consegue dar um dano Num Dark Por causa do Gling Gling Né, teoricamente, né Ah, tem um psíquico Aqui, não vejo muita função Omenos também Não vejo muita função Mas é aquilo, mano Se você for ver Os ataques dele Mano, se ele for encaixado No metal Ele não tem como Brigar com metal Porque ninguém vai usar Omenos nele Você só vai ter ataques Resistidos no metal Como o Gazing Gling Brave Bud Psíquico É... Então eu acredito Que esse não vai ter play, mano É só pra Niantic Fazer um dinheirinho aí Que você só consegue arrumar Não consigo ver um cenário Que ele funcione, galera Esse aí Faz a rádio lá Cata um E legal Beleza Não vai usar no PVP, mano Eu acho muito difícil Ter uma temática Que ele consiga jogar É... Talvez na Copa Retro Porque na Copa Retro Não tem Dark Nem... Não tem Dark Nem tem Metal E aí ele fica parecido Com o Oranguru, né Acaba tendo essa Semelhança com o Oranguru Aí, né Com o Psíquico Ainda também O Oranguru Tem o Fallplay E... Ele acaba tendo Essa semelhança, né E é isso Mas o Oranguru Resiste também Aos fantasmas E ele não resiste Acabo... Acho que fica pior Do que o Oranguru Nessa situação Então é isso, galera Os Pokémon foram esses Acho que vocês Deu pra entender O que dá pra focar, né Os Nizerzinho Aí... Os outros Eu acho muito arriscado Que o Fishzinho Também De secundário Basicamente é isso, galera Espero que tenham curtido Tirar uma dúvida de vocês Se ainda não se inscreveu No meu canal É só clicar aqui embaixo E vai ter uns outros aqui Do lado pra vocês maratonarem É isso, valeu Muito obrigado E até a próxima E até a próxima